Oi queridos, vamos lá pra tiragem de aquário, tá? Fique aí gente, porque a introdução é bem rapidinha, eu já vou começar a tiragem, tá? É pra quem tem só a lua ascendente, vênus e júpiter, no signo de aquário Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui Gente, vai passar um texto aí no vídeo, explicando como funciona a tiragem do canal Leiam esse texto, gente, sempre tem gente que pergunta coisa que tá nesse texto Por favor, nem que seja depois, tá bom? Eu costumo começar com o espírito dos animais, depois eu vou pro tarô Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, não precisa perguntar Já embaralhei o tarô na frente de vocês Ovo cósmico no fundo do baralho O que eles vão falar aqui pra aquário É... Lontra Carta da mariposa Tá Aqui é mais A carta do cisne Já entendi Com a carta da... Eu ia falar a carta da espiritualidade, porque é mesmo A carta do Nicórnio, com a carta do... do... do tubarão Tá, tá, tá Então, aquário, eles tão falando o seguinte aqui Deixa eu beber uma água, porque tô com o ar ligado, minha garganta tá seca Tem alguma situação que você viveu aí, eu tô achando que é coisa de romance, gente Pode ser uma amizade aqui, tá bom? Mas eu acho que a maioria de vocês é uma questão de romance por causa do cisne Por causa da lombra, é muito elemento água, muita emoção Tem alguma situação na tua vida que você viveu no romance, que você viveu, eu acho Que... Você... Eu tô sendo uma projeção aqui que você fez dessa pessoa Tá? É como se você sentiu um sentimento dessa pessoa Essa pessoa deve ter sentido alguma coisa pra você também Só que você projetou nessa pessoa Como é que eu vou explicar? Porque ela tem muito... Como é que eu vou explicar, gente? Isso em palavras É como se você colocou na tua cabeça, de alguma forma, de assim, muito... Como essa pessoa tá... Você gosta dessa pessoa? Tá difícil explicar a palavra É como se você projetasse nessa pessoa que essa pessoa também tinha os mesmos sentimentos por você Sabe? Como se fosse uma projeção A carta do cisne, tá vendo? Tem uma coisa espelhada aqui Só que assim... Teve... Provavelmente você teve um lance com essa pessoa Só que assim, gente A carta da lombra Tem energia de página de copo Pagem de copo, gente É um amorzinho É um carinho Essa pessoa teve um carinho por você Mas assim... Você projetou um amor de uma pessoa que não sente o mesmo Se já sentiu alguma coisinha Não sente mais... Sabe o que eu tô achando aqui? Que essa pessoa até demonstrou pra você algum carinho Algum sentimentozinho Que você... Ah, essa pessoa me ama Essa carta aqui da parada de pôde Simboliza situações rápidas na vida Tem energia de cavaleiro de pausa Uma aventura Você viu alguma coisa com essa pessoa Que ela demonstrou um carinhozinho Que você projetou que ela te amava Você aumentou muito o sentimento que essa pessoa demonstrou aqui Tá? Por causa dessa carta aqui Aí vem a carta assim, ó Tem a carta do tubarão com a carta do Nicole É tipo assim, o Nicole fala de espiritualidade É tipo essa espiritualidade Tá falando assim Meu amor, siga em frente Deixa essa pessoa pra lá Sabe? Cuidado em projetar Entendeu? Às vezes a pessoa toma umas atitudes assim Eles tão até falando aqui Pra vocês tomarem muito cuidado também Com o que a pessoa fala pra você A carta do ovo negro fala de comunicação De internet Entendeu? Que nem tudo que a pessoa fala É o que ela sente Eu vejo nas consultas Algumas consultas particulares A pessoa falou que gosta de mim Mas não sente Tem gente que tinha aula mesmo, gente Porque às vezes até a pessoa acha que gosta Mas não gosta Não se prenda ao que a pessoa fala Não se prenda ao que a pessoa fala Como a pessoa age com você Não agir A pessoa fala que gosta de você Mas no final de semana some E nunca pode te ver Ai, tá cansado demais Ah, não sei o que lá Ah Tipo assim Você focou muito no que a pessoa falava pra você E não no que ela agia Então você projetou um sentimento Que ela não tem Afinal, suas tiragens estão muito pra baixo Só sai isso Não é que só sai isso Sabe o que que tá acontecendo? É que realmente tem muita gente Que tá se iludindo mesmo Entendeu? Não é que as minhas tiragens estão negativas Ou de outros tarotos Não, é porque tem muita gente se iludindo Porque tem muito lugar Que tem muita tiragem bonita pra vocês Que a pessoa sempre te ama A conta não fecha, gente Não faz sentido isso Eu tenho 43 anos Eu sempre falo aqui no canal Só de namorada eu tive 6 A gente já passei o rodo Já passei o rodo Falo com muito orgulho Eu já fiquei com várias pessoas que eu gostava E não gostaram de mim não, gente Vida que segue E a culpa não é de vocês Não é culpa não é de vocês Olha só que engraçado que vem aqui embaixo Ó, essa carta fala de se expressar Vem a carta aqui do lobo Com a carta da serpente marinha Com a carta do racon É uma pessoa que parece até ser legal com você Que te oferece uma ajuda Você se trabalha com essa pessoa Só que assim Às vezes você tá confundindo Uma boa educação com essa pessoa Um carinho Uma pessoa que gosta de te ajudar com sentimentos Você tá projetando Sabe aquela pessoa que é simpática com a gente? A gente já tá apaixonada por mim Às vezes não Mas é simpática mesmo Tá vendo? Essa carta aqui da serpente marinha A carta do lobo Fala de altruísmo De ajudar o próximo Aí vem a carta da serpente marinha Que fala se expressar Mas vem o racon em cima Que fala de coisas Que as coisas não são Como parecem de ser Entendeu? Cuidado Projetou um amor que não existe Claramente é isso aqui Tá? Pode ser realmente Uma pessoa que tem um carinho por você É uma palha de copa Gente É um carinhozinho Assim Não tem aquela coisa Sabe? Ah, gente O que eu falei pra vocês? É uma gêmea No fumo do baralho Você projetou mesmo Exatamente uma projeção Aqui Muito forte Pra mim é uma gêmea Aquela coisa toda Certo Aí, gente Essa pessoa Que tá na tiragem A minha é aquela pessoa O lobo Tá lá embaixo Que é uma pessoa Que já tá nem Não tá nem aí Aí o universo Tá tentando te tirar Dessa situação Te alertar Sai disso De repente tem outra pessoa Muito mais legal Que tá na tua vida No futuro E você fica aqui Projetando Que essa pessoa te ama É uma projeção Muito forte aqui Ih, gente Eu dividi? Nem sei Vamos mudar a lua, né? Amor Exatamente Projeção Preste atenção Nos sinais Isso quer dizer o quê? Essa pessoa já demonstrou Algum sinal Que não tem interesse Pode ser realmente Uma pessoa Que é simpática Só porque eu tô sentindo aqui Que é uma pessoa Que é simpática com você Que te trata bem De repente é uma pessoa No teu trabalho Que te ajuda E você tá achando Que a pessoa tá Amando você De repente Até se você já ficou Com essa pessoa Teve lá uma paquerinha Mas não Sabe? Preste atenção Nos sinais Quer dizer o quê? Preste atenção Nos sinais Essa pessoa já tá demonstrando Que não tá afim Aquela coisa toda De algum jeito E a espiritualidade Também tá tentando Te alertar A estrela A tole A estrela fala De uma ajuda Do universo De cura Vamos tirar Só tonos maiores O mago Fala de comunicação Também O mago fala De É Vamos ver O que o mago Pode falar Depois que a gente Tirar o tarô Com o monte Vai vir Nossa Saiu tudo bem Temperança Olha só Como temperança Tem uma energia De troca aqui É assim Que é uma pessoa Que te trata Com carinho mesmo Mas assim Né gente Tem peça De falta de cura De harmonia De equilíbrio O diabo Embaixo Pode ter uma Grande atração Física Também Entre vocês Aqui Tem uma química Mas Vamos ver Com o tarô Como Rainha de copas A rainha amorosa Rainha sensível O que esse mago Tá aqui? Mago Tá aí Por quê? Cinco de ouro A carta Tá bom É como se você Tivesse esperando Essa pessoa Te assumir É isso que eu tô sentindo Aqui Pode ser uma pessoa Que você lida Diariamente Inclusive Uma pessoa Que mora Na tua rua Toda faculdade Mas não acontece Nada Porque não vai Mesmo E não tem nada A ver com você Não É uma coisa Que não era Pra ser O que mais Aqui? Rei de paus É o rei da ação Você tá esperando Uma ação Dessa pessoa Tipo Fim de namoro Ficar com você Mais vezes Se você já ficou Com essa pessoa Ah, exatamente isso Aí, gente Vem um julgamento Com a lua em cima Que fala Exatamente Disso Julgamento Fala de você ver A verdade Mas vem a lua em cima Você não aceita A verdade Você tá se iludindo Com algum comportamento Que ela tem De educação Com você É isso que eu tô sentindo Nove de espada Com três de paus Tipo assim Você tá esperando Essa pessoa Tomar uma atitude Com você Não vai nunca Porque ela não Toma essa energia Nove de espada É um desespero Aqui Fala mais aqui Ó, dois de copo Rainha de copo Rainha de copo Daí tem uma rainha de copo Ele tá olhando pra ele Ele tá olhando pra ele Ele tá olhando pro outro lado Assim O rei de paus Na questão de romance Pode às vezes Dependendo do contexto Significar uma pessoa Que não quer nada sério Você tem amor Rainha de copa Rainha de amor Mas a outra pessoa Nove de copas O que que esse rei de paus Tá aí Qual a energia desse rei de paus Pode ser um homem Aqui uma mulher Tá, gente Por favor Seis de copo Fala de reconciliação Saudade de alguém do passado Aí Pode ser que essa pessoa Esteja mirando em outra pessoa Inclusive Porque eu não acho Que o nome é você O sol A imperatriz com os amantes A amante pode ser escolha Entre pessoas Enfim É, pode ser que essa pessoa Até goste de outra pessoa Enfim Temperança A lua, gente Eu não falo de ilusão, gente Aqui exatamente Nessa carta que fala de troca Nesse carinho Que essa pessoa te faz Você vai lá Tá lá no trabalho Me ajuda aqui Nesse negócio aqui, por favor A pessoa vai lá ajudando O maior carinho A pessoa é extremamente educada Mas é a lua em cima É ilusão As coisas não são Como parecem ser Eu não tô achando Uma energia de uma pessoa Que te ilude, não, tá? Tô achando que é uma pessoa Bem, super de boa mesmo De ser um trampolone Assim O que mais aqui? Nem toda educação Muita educação Não é interesse Vou botar isso até no título Três de copas Aí, gente Preste atenção Estão falando pra você prestar atenção No seguinte Muito provavelmente Essa pessoa é assim Com outras pessoas também O teu trabalho, por exemplo Se for trabalho Três de copas Faz um grupo de pessoas Se você prestar atenção Essa pessoa vai fazer a mesma coisa Com outras pessoas Mas não é porque Você não é importante na vida É porque, gente Às vezes não era pra ser Não fica achando Botando culpa em vocês Não, você não tem culpa de nada O três de copas Que tão importante Eu tô sentindo uma energia De repente é um professor seu Ou uma professora Ou o contrário Você que é professor E tem um aluno Alguns de vocês Vocês são alunos De uma pessoa aí Tá? Aí é uma pessoa que vai lá Corrigir o exercício Eu vou corrigir não Vai ensinar tal matéria lá Pra uma pessoa Da mesma forma Que ensina pra você Quatro de ouro apego O que mais aqui? Tô sentindo que eu tenho até um ciúminho Da tua parte aqui Quatro de ouro Fá de apego Se a pessoa quando vai De repente sair uma coisa De faculdade Você vai ensinar lá Alguma coisa Se tiver uma dúvida De uma aluna Você fica com ciúme Ah, eu tô achando Até meio fofo assim Sabe? O que mais? Ah, três Tristeza, gente Você percebe Que eu nunca saio disso Aí você arruma De repente Você fala Professor Até desculpa Pra tirar dúvida Com essa pessoa Ah, arrumar Desculpa Ah, o professor Tô com dúvida Nisso aqui Sabe? Me ajuda Pra ficar depois da hora De propósito Minha tá te julgando Não, jamais Tá, pelo amor de Deus A Imperatriz O que esse três de espada Tá aí? Gente, pode ser Que essa pessoa Gose de outra pessoa Pode ser um chefe Uma chefe Dez de copos É, você queria Um dez de copos Com essa pessoa Um amorzinho Um amor Dez de copos Faz completude emocional E aerofante Elefante Também tem energia De aconselhamento Pode ser uma pessoa Que te orienta Um orientador Um orientador Da faculdade Pode ser Pode O diabo Gente, pra finalizar O toro Porque eu não tenho Muito o que falar Né? O sol Ah, cinco de copas Gente, aí é Exatamente Rei de espada Com cinco de copas Em cima Essa energia Dessa pessoa Que você gosta Você espera Essa pessoa Te chamar Pra sair Falar com você Falar que gosta Falar alguma coisa Diferente Não acontece nada E pelo visto Não vai acontecer Eu sinto muito Dez de espada Dez de espada Só falando assim Deixa pra lá Essa situação Segue em frente Dez de espada Faz uma finalização Meio dolorida Sabe? Dez de espada Pagem de espada Pode ser uma pessoa Que você gosta Na internet O que mais? O que foi Esnozinho? Você arrastou Na minha perna Esse gato As de copas Tem amor Aqui Um pouco de amor Cavaleiro De ouro Mais uma Pra finalizar Ó O diabo Com uma carta De copa Pode simbolizar Apego emocional Então cuidado Com isso Finalização De um ciclo Aí pode ser Compagem de espada Pode simbolizar Que de repente Você vai ver Alguma coisa Na internet Dessa pessoa Que pode ser Gota d'água Sabe? Assim Pagem de espada É uma carta Pra mim Falar muito de internet Você vai ver Você tem essa pessoa Na rede social Essa pessoa Vai ver Você vê essa pessoa Curtindo A foto de alguém Sai parecido Com capricórnio Vai ver Essa pessoa Curtindo A foto de alguém Dando um comentário Ai que gatinha Que gatinho Você tem alguma coisa estranha Quando você for investigar Vai descobrir Que essa pessoa Tá namorando Tá casada Tá casada Gosta A pessoa de copa Fala de amor E o sol também Fala de revelação De você ver Uma situação De uma forma clara E o mundo Fala de uma finalização Pode ser que essa pessoa Esteja longe de você Ou vive A força Com dois de espada Você não tava querendo ouvir O que mais Que esse mundo aí? Aqui muito forte Uma projeção Uma pessoa Que foi fofa Com você Você confundiu Duas coisas Dez de ouro Ih Algum de vocês Eu vou descobrir Que essa pessoa É casada Ou casal Sinto muito Ou vai casar Algum de vocês Nem todo mundo Dois de copa No fundo do baralho É exatamente isso Gente Sinto muito É Bola pra frente Gente Não era pra cima A vida é assim A gente tem que aceitar Que a vida é assim Tome nota Dos seus medos E desejos Mude sua percepção Aqui Vamos tirar Lones Da suas trajes Aí Se não for Uma coisa assim Ah Não é uma pessoa Que lida com você Diariamente Né Porque o mundo É bem boa Fala distante De repente É uma pessoa Que mora longe Você De repente É uma pessoa Que fala com você Na internet De vez em quando Demonstra um carinho Por você Não sei o que que é E você Confundiu Ó Veja Além da situação corrente Veja Uma perspectiva Mais alta Tome cuidado Com as suas necessidades É capaz de você Cuidar de você Esquecer Da pessoa Deixa eu falar Ó Siga a voz Da sua alma Que a carta Pode você ouvir Melhor seus mentores Tá Mire lá no alto Queira o melhor Pra você Escolha o seu caminho Aqui Estou falando Se você quiser Ficar insistindo Se você sair Você pode insistir Mas assim Não vai sair Não vai sair Isso Também Quando você Descobrir isso Aqui A pessoa Tá com outra Veja além Da situação Corrente Gente Veja Uma perspectiva Mais alta Você tá Você tá com a cabeça Muito fechada Essa conexão Você sismou Que essa pessoa Tem sentimento Ó Casamento Essa situação Volta Casamento Algum dia Vocês vão descobrir Que essa pessoa Tá morando Junto Com outra Pessoa Investigando Tá Ó Codependência Gente Snow Tá embaixo Da cama Snow Tá embaixo Da cama Gente É muito baixinho O negócio Vale a pena Esperar o tempo Divino Estar trabalhando Na sua vida Amorosa Cuidado com as bandeiras Vermelhas Os sinais Estão te alertando Tá Tá Falando Da espiritualidade Mandar sinais Pra te alertar E você não tá Ouvindo Mais uma Deixe estar Deixe essa situação Procípio De uma forma Natural Ah De novo Cuidado com as bandeiras Vermelhas Acabou saindo Mais uma Atraindo Só uma Gé Orações Afirmações E visualizações Me ajudarão A encontrar uma Gé Algum de vocês Projetaram Até uma conexão De almas Aqui Pode ter Uma conexão De almas Se vocês estão Tirando tarot Pra vocês Mesms Alguns de vocês Que estão Aprendendo Às vezes Sai lá Com os amantes Junto Com dois De copo Tem uma conexão De almas Mas às vezes Não acabou A cara vai Pro teu canto Toma muito cuidado Pra interpretar Cartas Atração Você atrai Amor Romântico Quando vive Um momento Presente Com plenitude Essa carta Pode você Se dar mais valor Focar em você Tá bom Então é isso Gente Vai vir coisa boa Mais lá pra frente Tá Passou Tá bom Deixa aí nos comentários A situação De vocês E semana que vem Eu venho Com mais tiradas Para aquário Tá E aquário Romance Acho que é toda segunda-feira Só pra romance Tá bom É isso gente Um beijo Tchau Tchau Tchau